Não queira ter o temperamento do outro, não queira fazer as coisas da forma que o outro faz. Deus te criou de uma forma única pra você fazer o que ele tem pra você. Você não é Paulo, você não é Sidonha, você é você. Então não queira ouvir da mesma forma que o outro, não queira ter a intimidade do outro, tem que ser a sua. Porque se você é sanguíneo, Deus vai falar com você de uma forma. Se você é um fleumático, Deus vai falar com você de uma forma. E se ele falasse da forma que ele fala com o fleumático, você não ia entender. E aí você ia dizer, mas Deus não tá falando comigo. Claro, não é teu temperamento. Deus tem uma forma específica e ele tá chamando tua atenção e não tá querendo que ele fale de uma outra forma. Permita que o Espírito Santo fale com você da forma que você é e aceite o direcionamento dele. Aceite quando ele estiver falando que você precisa transformar o seu pensamento, as suas ações, a forma que você trata as pessoas, a forma que você se apresenta pras pessoas. Não se olhe comparando ao que o outro tem ou ao que o outro faz. Permita que Deus te use do jeito que você é, com as suas qualidades. E também permita que ele toque nos seus desafios. Amém. Amém.